Removendo as ervas daninhas para cultivar o Jardim de Deus. Hoje gostaria de compartilhar convosco sobre um assunto vital para a saúde espiritual da nossa comunidade. Essas ervas daninhas que podem se infiltrar em nosso jardim espiritual, a igreja, e como devemos lidar com elas. Assim como o jardineiro cuida do seu jardim, o Senhor cuida da sua igreja. Ele plantou sementes de amor, paz e comunhão entre nós. No entanto, às vezes, as ervas daninhas crescem entre as flores. Essas ervas daninhas representam as atitudes e comportamentos que minam a unidade, a paz e o propósito da igreja. Quem são essas ervas daninhas? São aqueles que propagam a discórdia, fofocas, inveja e egoísmo. São aqueles que se recusam a se submeter à autoridade espiritual e promovem divisões dentro da congregação. São aqueles cujas ações contradizem os princípios do amor e da graça de Deus. Então, como podemos eliminar essas ervas daninhas? Primeiramente, devemos lembrar que nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Portanto, nossa arma principal é a oração. Devemos orar por aqueles que estão agindo como ervas daninhas na igreja, pedindo ao Senhor que transforme seus corações e os ajude a se arrependerem. Além da oração, devemos confrontar amorosamente o comportamento prejudicial. Jesus nos instrui em Mateus 18, 15 a 17, a irmos diretamente à pessoa que está em erro, buscando a reconciliação e a restauração. Isso exige coragem e amor, mas é vital para a saúde da igreja. Também devemos fortalecer a comunhão e o ensino dentro da igreja. Quanto mais profundamente estamos enraizados na palavra de Deus e unidos em amor uns pelos outros, menos espaço haverá para as ervas daninhas crescerem. Por fim, devemos lembrar que o poder para erradicar as ervas daninhas não está em nós, mas no Senhor. Ele é o verdadeiro jardineiro que pode purificar e santificar sua igreja. Portanto, confiemos nele e busquemos sua orientação em todos os passos que damos para eliminar as ervas daninhas. Que possamos ser diligentes em proteger e nutrir o jardim espiritual que Deus nos deu. Que possamos trabalhar juntos em amor e unidade para eliminar qualquer coisa que ameace a beleza e a saúde da nossa igreja. Que o Senhor nos conceda sabedoria, coragem e graça enquanto enfrentamos esse desafio, para a sua glória e para o bem do seu povo. Que Deus os abençoe ricamente. Amém. Amém. Tchau, tchau.